Prova e veja quão suave é o Senhor Prova e veja quão suave é o Senhor Pedirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouçam os humildes e se alegrem Prova e veja quão suave é o Senhor Quão suave é o Senhor Comigo engrandecei ao Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou Prova e veja quão suave é o Senhor Quão suave é o Senhor O anjo do Senhor vem acampar Ao redor dos que o temem e os salva Prova e veja quão suave é o Senhor 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 Amém